Oi? Tá sozinha aqui? Olá, tudo bem? Sim, eu estar solitário aqui. E você? Não, não, eu só quero saber se você tá usando essa cadeira. Não, eu estou usando o garfo. É assim que você fala o outro idioma? Saia do tradutor! Venha para a Escola de Idiomas Sesc e Senac e viva o que você fala! Cursos de alta qualidade em inglês, espanhol, francês e alemão. Faça sua rematrícula ou matrícula a partir do dia 15 de junho pelo telefone ou pelo portal Sesc. Escola de Idiomas Sesc e Senac. Mude a sua história. Mude a sua história.